Então, bem-vindos ao nosso canal no YouTube, o Falando Nisso, hoje com a pergunta de Ricardo Pereira da Silva. A centralidade da subjetividade na modernidade engendrou as neuroses? É uma pergunta sobre o lugar da psicanálise nesse período que se convencionou chamar de modernidade, a partir do século XVI, XVII, e acentuando que a neurose seria, então, um sucedâneo desse novo universo, para o Lacan, um universo em estrutura de garrafa de Klein, um universo que começa a se pensar fora das relações entre o interior e o exterior, entre o microcosmos e o macrocosmos, e que contém uma série de redefinições a partir da centralidade ocupada por essa categoria, que é a categoria de sujeito, que aparece lá com Descartes, o discurso do método, as meditações, que para o Lacan seria, então, o sujeito da psicanálise. O sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência, porque o Descartes teria formado as bases desse sujeito. Algumas características que, de fato, vão delineando a neurose como uma maneira muito específica de sofrer a partir de um mundo onde o centro passa a ser o sujeito. Entendemos por isso tanto os diferentes processos de individualização, baseados na reflexividade, baseados na identidade, baseados na unidade do sujeito, mas também a gradual aparição e percepção de que somos divididos, somos divididos entre duas esferas, a pública e a privada, a casa e a rua, como a gente se comporta em família e como a gente se comporta na empresa ou na escola. O processo civilizador, o papel que a ciência vai ter na modernidade, tem uma grande relação com essa contínua refacção e reinvenção que é o sujeito na modernidade. De fato, então, a gente pode redefinir e acompanhar uma definição um pouco sociológica da neurose, dizendo que o neurótico é aquele que não consegue se acertar muito bem, não consegue simbolizar muito bem esta passagem, do privado para o público, da família, para a realização da sua personalidade no espaço público e o uso público da razão. Então, de certa forma, o neurótico é alguém que, a gente vai ver isso no Freud, que se infantiliza, que recusa assumir e fazer valer o seu próprio desejo e a sua responsabilidade em relação a ele no seu destino. Outra maneira de pensar a presença da neurose como uma forma paradigmática de sofrimento na modernidade é observar que o neurótico tem uma dificuldade de se organizar em relação à lei. Ou seja, a lei para ele parece sempre um tanto problemática, ou excessiva, ou menos incidente do que deveria. Ela é uma lei que não dispõe de forma clara como ele deve encontrar o seu próprio gozo, sua própria satisfação inconsciente. De tal maneira que, quando Freud escolhe a neurose, parte da neurose, compreendida aí a histeria, a fobia e a neurose obsessiva, com as três modalidades fundamentais na origem da psicanálise, ele está pensando o conjunto de experiências de sofrimento que foram sendo organizadas a partir do século XVII e com esse destino que o sujeito tem nesse período. Obrigado. Obrigado.